Vamos a partida. Atenção. Foi dada a partida para o sétimo par do programa. Brigando pela primeira colocação, o povo fora, Tauane tomou a ponta, livrou um corpo, um de luz de vantagem. Morena Marte corre em segundo, Nice Black corre em terceiro. Na quarta colocação, a Orça Rites, a ser competidoras, vão entrar pela segunda parte da reta oposta. Tauane tem um corpo inteiro de vantagem. Morena Marte corre em segundo, a dois e três e quatro corpos correndo, Nice Black em terceiro. Em quarto, o Sol de Gap, em quinto, Orça Rites. A ser competidoras entram pela grande curva. Tauane mantém um corpo, um de luz de vantagem. Morena Marte corre em segundo, Nice Black vai se chegando em terceiro. O Sol de Gap corre em quarto, Orça Rites próximo em quinto. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva. Tauane tem um corpo inteiro para Morena Marte, corre em segundo. Nice Black corre em terceiro, em quarto, o Sol de Gap, em quinto, Orça Rites. Acima, se aproximando da reta final, Tauane mantém um corpo sem luz de vantagem. Morena Marte corre em segundo, Nice Black vai se chegando em terceiro, ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Tauane virou na frente, mantém um corpo de vantagem. Avança por fora, Morena Marte vai tentando a primeira colocação. Já livrou vantagem, cabeça e pescoço de vantagem. Tauane volta por dentro. As duas brigam cabeça e cabeça com Nice Black se chegando perigosamente em terceiro. Avançando por fora, Morena Marte livrou cabeça de vantagem. Tauane volta e a Nice Black avança por fora. Vem agora tentar a primeira colocação. Nice Black por fora dominou. Já vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Para Morena Marte, correndo em segundo. Tauane próximo em terceiro. Na ponta, Nice Black. Tirou agora dois e três corpos de vantagem. Para Morena Marte, correndo em segundo. Aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final. Nice Black, Morena Marte, Tauane, Sol de Gap, o Serrides. Vamos aguardar o placar. Vitória de Nice Black número dois no clássico presidente João Goulart. Contou com o reforço de sua parelha. A número quatro.